Então nós podemos trazer aqui, continuando, diversos nomes de teatros conhecidos como Politeama Nacional do Grupo Antártica em São Paulo e Politeama Fluminense no Rio de Janeiro. Dentro destes teatros, diversas apresentações, grupos lílicos, bailados, tapezistas e outras festividades ocorriam nestes salões, claro. Este fato possibilitaria as gravações de Victor de Maio para o curta um artista no trapézio do Politeama ou uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, como também é conhecido. O que nós podemos constatar aqui? O segundo parágrafo do livro, na página 58, no ponto 3.18, fala-se sobre Embora um deles pudesse ser estrangeiro, uma artista trabalhando, sem prejudicar a conclusão dos outros quatro. Ou seja, no próprio livro do Jorge D. Capelaro e Paulo Roberto Ferreira, Verdade sobre o início do cinema do Brasil. Aqui eu estou falando, ó. Na página 58, no segundo parágrafo, no ponto 3.18, fala-se sobre Embora um deles pudesse ser estrangeiro, uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, sem prejudicar a conclusão dos outros três, tá? Aqui está 4, mas é 3, tá? Como eu disse, isso aqui é a versão de teste. Então, aqui no próprio livro eles assumem aquilo que eu falei no vídeo anterior, que um dos filmes eles acabam por cancelar do trapézio do Politeama, porque existem alguns fatores muito atenuantes aí que acabam por descartar automaticamente. Então, aqui, né, entramos em uma contradição, pois eles apresentam diversos levantamentos e estudos para logo após assumirem que este filme acabou por ser descartado, né, da possibilidade ali de ser brasileiro realmente. E, na verdade, possa ser estrangeiro. Eles descartam o filme da lista como brasileiro e falam que realmente pode ser estrangeiro. E, nessas premissas iniciais, eles defendem que os quatro são iniciais. Lá, mais pra frente, que eles acabam por cancelar esse título aqui. Então, nós já temos aqui uma leve contradição, né, porque se você está defendendo alguma coisa e no final da sua tese de defesa você desiste de defender um dos itens, pô, você mesmo está se contradizendo, é ou não é? Né? Então, isso é complicado. Então, o estudo de Capelário e Ferreira ainda não permitiu concluir o autor das filmagens, mas sim o apresentador, Victor de Maio. Isso aqui também está no livro, tá? Isso aqui é um fato que está no livro. Não é o Luiz Felipe, não é o Prospecto Pelicular, não é o Mukacho no Aníme que está afirmando isso. Isso aqui está no livro do Capelário e do Paulo Roberto Ferreira, tá? Então, então é que eles afirmam que eles não conseguiram encontrar o autor das filmagens, quem fez esses filmes. Isso aqui reforça o que a Thalita Ferraz falou lá no começo, lá naquele artigo lá pro G1, que o Victor de Maio seria apenas um exibidor ambulante e que os seus filmes não seriam de sua autoria. Né? Isso também é uma coisa que é mencionada pelo Ademar Gonzaga. Então, isso é complicado. Então, não encontraram o responsável por estas gravações dos quatro filmes, tendo evidenciado este fato apenas seu anunciante, Victor de Maio. Aqui está escrito, ó. Voltamos aos anúncios da Gazeta de Petrópolis, em 1897, do mês de maio. E se percebe uma questão interessante. Isso aqui é mencionado pela Ademar Gonzaga também, tá? Primeiro anúncio da lista com 18 filmes. Sábado 1 de maio, 1897, numeração 52. Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, dois quadros. Aqui a gente pode ver claramente uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, dois quadros. Já no segunda, aqui está escrito terceiro, mas é a segunda lista de filmes apresentados pelo Victor de Maio, com 22 filmes, ou 22 curtas. Quinta-feira, 6 de maio de 1897, numeração 54. Uma artista trabalhando no trapézio, dois quadros. Cadê o Politeama daqui? Isso está aqui, ó. A gente decidiu fazer um recorte do próprio jornal original aí, ó. Uma artista trabalhando no trapézio, dois quadros. Cadê o Politeama? Por que foi suprimido esse Politeama aqui, ó? Esse Politeama aqui, ó. Esse Politeama aqui é do primeiro... Da primeira listagem. Aqui embaixo ele foi suprimido. Cadê o Politeama? Só está até o trapézio, na seguida, dois quadros. Então, e aqui a gente vem, ó. Existe um anúncio 1 e 2, que são os dois anúncios com a lista de filmes, né? Que serão exibidos ali, lógico. Logo se percebe que existe uma limitação ou supressão do título no segundo anúncio, na segunda listagem, onde seria o correto ter o nome Politeama. O que indica haver uma contradição nos estudos de diversos historiadores do cinema, que defende ainda ser um filme brasileiro. Por que se fosse um filme realmente brasileiro? Uma gravação nacional, de fato? Eles não iriam permitir ocorrer um erro desse de cortar justamente o nome, o título que dá a referência de localidade. Que no caso, Politeama, que fica no Brasil. Então, é a mesma coisa como aquele caso do doutor Cunha Salles, o José Roberto da Cunha Salles, com o ancorador de pescadores, que ele registra, faz o pedido de patente, lá em novembro de 1897, no final do ano aí. Um ou dois meses após o encerramento dele, com o Pascoal Segrito, né? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque se fosse um filme realmente brasileiro, ele iria ser exibido novamente, não iria ter essa supressão no título, iria ser algo realmente estrondoso. estupendo, iria chamar a atenção. Eles não iam permitir que algo de fato nacional fosse tratado de modo medíocre, nas coxas, como a gente diz atualmente. Continuando aqui. Caso fosse um filme brasileiro, o título por via de regra não seria alterado de modo algum, foi o que eu acabei de falar. Pois a supressão do Politeama, que seria a referência pela colocação brasileira, foi retirado. O título de referência brasileira, foi o que eu falei. Ou seja, qual foi a intenção do redator e do escritor responsável por publicar estes anúncios com tamanha modificação, em vista que seria um filme brasileiro? Foi uma falta de cuidado do responsável, porque se é um filme brasileiro, por que ele deixou acontecer isso? E Politeama seria a referência do Brasil, que é do Brasil de fato. Enfim, essa mudança foi promovida por Victor de Maio, ou uma remoção do responsável pelo jornal de Petrópolis, para ganhar espaço no quadro do anúncio, pois esse segundo anúncio possui 22 filmes, já o primeiro possui apenas 18. Será? O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês. Pode parecer que ficou confuso, mas eu vou explicar. Aqui na primeira lista de filmes, nós temos 18 filmes. Nós temos aqui o Politeama, quando ele dá o Politeama aqui, ele pula uma linha para baixo, os dois quadros ficam embaixo ganhando uma linha a mais. Já aqui, quando ele suprime o Politeama, um artista trabalhando no trapézio, dois quadros, como ele tirou o Politeama, ele ganhou uma linha. Mesmo que o segundo título, do madama preparando o seu toalé, tenha passado uma linha abaixo, ele ganhou uma linha a mais. Será que ele fez isso para ganhar uma linha? Para caber todas as informações aqui? Não sei. Mas foi isso que eu quis dizer. Percebe-se também que o nome Politeama possui várias variantes, possui variantes em sua grafia, ou seja, Politeama com Y, Politeama com H, Politeama com a letra I, e Politeama com a letra E, sem a antecipação da letra H, sobre essas variantes de escrita, com adição e subtração de letras alfabéticas. Logo, também com o fato da supressão da palavra no segundo anúncio, da lista de filmes, na Gazeta de Petrópolis, adicionando o fato de diversos teatros e casas e exibições existirem nesse período. Ou seja, nós temos aqui várias maneiras de escrever Politeama, e existiam várias casas, cada casa ali possivelmente, como a gente pode pesquisar e encontrar diferença nessas escritas, nessas grafias aí. Então, como por exemplo, aqui vamos falar de exemplos do exterior, o Politeama Fiorentino, Vitorino, o Anueli, de 1862 na Itália, e o Teatro Politeama Garibaldi, fundado em 1874 na Itália também. E com a propagação, nós temos aqui também outro ponto a acrescentar, que é os filmes do William Kennedy, junto com Thomas Alvaedson, e claro, também as iniciativas do Aurelio da Paz do Reis, inspirado nos Irmãos Limeira. Podemos dizer que este filme tem uma estrutura claramente estrangeira, nos indica por ser estrangeiro. E por que tentaram esconder o título Politeama no segundo anúncio? Por que tentaram suprimir esse Politeama? Isso também não foi explicado em lugar nenhum, tá? Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo.